A França. A França. Concentrados para o jogo. Vitória vale vaga. É daqueles jogos decisivos que podem estragar o ano de uma equipe. A classificação significa mais bilheteria, prêmios maiores, cotas de TV, grana para todo mundo, alegria, enfim. E a eliminação, não sei se é verxame, se é vergonha, mas pode ser caça às bruxas, uma barca de jogadores que sai, prejuízo. Tudo aquilo que a gente sabe do pacotão de coisas quando deu errado. Então o time agora tem que pressionar o adversário e tentar garantir esses três pontos. A bola está em jogo. Chegou na marcação e recuperou a bola. Varane. Pogba. A virada de jogo. Fernandes. Kantê. Griezmann. Toque pelo alto. Esticou-se todo ali para fazer o corte. Já recuperaram a bola. Vão tentar de novo. Mbappé. Mbappé. Defesa fantástica. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Kimpembe. A França. Pressionando bastante os laterais, tanto para jogar lá na frente no ataque, como para bloquear o avanço do adversário. Um pouquinho de tudo. Interessante. Talvez seja uma tentativa de anular as jogadas lá na origem. É fato. Melhor do que tentar subir para cabecear, para afastar o perigo. Melhor não deixar nem cruzar. Por isso que a marcação tem que ser forte desde o lado do campo. Griezmann. Agora é a vez de Dembélé. Meteu a bola ali na ponta. Rabiou. Eles não conseguem chutar no gol. Mais uma vez o goleirão salvou a pátria. Não tem folga para o goleiro. Está catando tudo. Mandou a bola para a frente. Kimpembe. Kanter. Varane. Jogou na frente para ver o que dá. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. Corta 10 para a ideia, 0 para a execução, média 5. Dá para passar de lá. Kimpembe. Fernandes. Griezmann. Finalzinho do primeiro tempo e nada de gols ainda. Ele veio lá do ataque para ajudar na defesa. Olha só onde ele está. É muito legal no futebol de hoje marcar mais à frente como o time está fazendo muito bem. Kante estava bem colocado, cortou a bola. Griezmann procurou alguém ali na frente. Pogba. Bola para ele na lateral. Abriu pela esquerda. Recebeu o passe. Mandou a bola ali pela esquerda. Deixou o marcador da saudade. Cortou com a pontinha da chuteira. Final do primeiro tempo. Gole atrás, fechadinho. Deu um chute sequer a gol. O empate, pelo visto, é o que importa para esse time. No máximo. 0 a 0. Faltam só 45 minutos para decidir quem continua vivo nesse grupo. A Tunísia saiu no lucro nesse primeiro tempo. Podia ter perdido por um, dois ou mais gols. Vai ter que jogar muito mais e contar com a sorte também na segunda etapa. Recebe Griezmann. Agora é a vez de Dembélé. Partiram da defesa para o ataque. Lançou para frente. A defesa tira o perigo dali. Mandou a bola para o ataque. A posição é boa. Passe pelo alto. Passe pelo alto. Fernandes. Se a jogada sair certinha, pode decidir o jogo. Em termos de ataque, não tem muito o que dizer, né, Maurão? Joguinho amarrado esse, hein? É sempre um prazer acompanhar o jogo com você, Milton. Ainda mais esse. Mas é uma pena que o cara preparou dancinha, fez tudo bonitinho e ensaiou, mas não vai ter gol para ter essa dancinha, né? Meteu um bico nela. Lá para frente. Ele chegou muito bem na bola. O juizão olhou e falou, segue o jogo. Kimpembe. Inverteu o jogo lá para o outro lado. Pavar. Desarmou o adversário e saiu com ela. Griezmann. O juiz acaba dando uma falta. Lá vem o tiro. Lançamento por entre a defesa. Partiu para frente pela ponta esquerda. Bela o drible. Enganou a marcação. Bola enfiada pelo meio da defesa. Olha o drible. Ele procura o espaço para cruzar. Está em boa posição. Agora ele procura o espaço. Depois cruza. Não falta muito agora. A França está com a vaga no mata-mata quase garantida. Cruzamento. Ele chega para fazer o corte. O tempo está acabando. Eles perderam uma grande chance. Chutão para frente. Mbappé. Mbappé. Ih, que lugar de perder a bola. O zagueiro chegou para afastar o perigo. E ele consegue afastar a pressão. Está encerrada a partida. Só o goleiro e os zagueiros estão felizes com o 0x0 que acompanhamos aqui hoje. Algum companheiro.